Quer ficar informado sobre tudo o que vai acontecer nas novelas bem antes de passar na TV? É bem simples, inscreva-se aqui no canal e ative o sininho de notificações. Se você não ativar o sino, o YouTube não irá te notificar sobre novos vídeos. E assim você irá perder todas as atualizações. Então não perca tempo e ative já. Novela News, resumo de novelas. O Sétimo Guardião, capítulo 22, quinta-feira, 6 de dezembro. Valentina faz uma proposta de trabalho a Marcos Paulo. Geandro tenta impedir que Júnior saia de casa armado, mas o rapaz escapa do irmão. Adamastor convence Undina a permitir a entrada de Júnior no cabaré. Eurico questiona Marilda sobre sua conversa particular com Valentina. Laura desconfia do interesse de Valentina pelo lavabo de sua casa. Rita de Cássia revela a Machado que pediu que Leonardo fizesse um teste com ela para seu filme. Ipiranga confronta Valentina sobre a obra em seu lavabo. Marcos Paulo afirma que irá ao encontro de Valentina. Elisa admira Maltoni e Jurandir desconfia. Raimunda provoca Lourdes Maria por causa de Olavo. Gabriel e Luz conversam sobre Leão. Guilherme sofre ao encontrar João Inácio no cabaré e se embriaga. Stefânia tenta consolar João Inácio. Guilherme pede socorro a Mirtes. Rita de Cássia rasga as lingeries de Machado. Júnior atira contra Gabriel e Leão protege o rapaz. Chegamos ao final de mais um vídeo. Não se esqueça de deixar um like e um comentário. Se você ainda não for inscrito do canal, inscreva-se e ative as notificações para não perder nenhuma atualização. Até o próximo vídeo! Tchau! Tchau!